E aí galera, eu corto minha comida de hoje, ó, meu prato e outro aí hoje, ó, alho poró, linguiça bem fritinha, tem um abacate delicioso aí, um repolho, tá minha comida de hoje, ó, com isso aí que eu vou ter adrenalina pra poder fazer, aqui é o barrancão todo em cima de hoje, mas dois mercenários estão comigo ali hoje, tá? Então essa é a minha comida, tá? Tem que ser uma comida bruta igual assim mesmo pra mim sustentar, tá? É isso aí galera, uma boa tarde pra você, alimente bem, tá? O meu alimento básico é bastante gordura, tá? Eu amo mesmo é uma picanha, aquela gordurinha amarelinha dela, tá? Aquele aí pode até pingando, quanto mais gordura é melhor pra mim, tá? Cuide bem da sua saúde aí, tá? Tchau, tchau!